Hoje um tutorial aqui, né, sobre como programar o seu vídeo para publicar. Porque é muito ruim, né, você ter que colocar privado e aí quando quer ver no dia que você for postar tem que ir lá tirar do privado e colocar na hora certa. Bom, gente, você vem aqui aonde vai enviar o vídeo. E envia o vídeo, o que você queira, só colocar para enviar. Seleciona, né, lá na sua biblioteca o vídeo que você deseja. Nas edições vai estar essa opção de público e vai ter várias opções, como programado, privado, não listado ou público. Você coloca programado e aí embaixo vai estar o calendário e o dia que você quiser colocar. Aí você coloca o dia, né, do calendário. E do lado tem as horas, você coloca o horário que você deseja. Depois você faz a sua edição. Ali em cima vai aparecer, né, publicar o mês, tudo certinho que está programado. Você aperta nele, que vai ser concluído depois e vai estar programado. Ou se você quiser esperar o vídeo ser concluído para depois concluir aí, em cima pode também fazer. E se quiser voltar para a edição, também pode fazer isso. Então, agora vamos passar, né, para o celular, como que faz o celular. Você tem que entrar no Google Clomer, não sei como é que fala, acho que é Clomer mesmo. Assim que você entrar, tem esses três pontinhos aqui, você aperta nele e coloca a versão para desktop. Você vai fazer um processo de sempre. Enviar o vídeo. E aí E aí E aí E aí E aqui na edição vai estar público. Tem a opção programada. E aí você coloca aqui o dia. Apareceu o calendário. Deixa eu colocar a hora. Cheio o calendário. O calendário estava aqui. Na hora que é meio difícil de aparecer, mas assim que aparece dá certo. Colocou no calendário vai aparecer aqui automaticamente e assim você espera concluir o vídeo ou você já põe aí publicar que vai estar salvo as alterações. Se caso você enviou um vídeo e você queria alterar isso, vem no gerenciador de vídeos. Vamos supor que você colocou um vídeo lá privado e aí você quer mudar. Aqui embaixo vai estar programada, privado, listado e aí você coloca a mesma coisa, programada, coloca o dia e a hora que você quer. E assim será, só você salvar as alterações, vai fazer as alterações normalmente. Então é isso pessoal, até o nosso próximo vídeo. Deixa o seu like aí se você gostou, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para ver futuros vídeos. Até o nosso próximo vídeo. Fui! E aí Vamos lá.